Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Esse é meu gril E estivemos na livraria Travessa, em Ipanema Uma autora importantíssima Frida Milgrom Exatamente, veio de São Paulo especialmente Para lançar seu livro de uma suma importância Mulheres que batalharam Mulheres que batalharam pelo país, pelo povo Exatamente, mulheres heroínas Estive lá Esse é meu gril Mulheres na resistência Heroínas esquecidas que se arriscaram Para salvar judeus ao longo da história Frida Milgrom Lançamento diretamente da livraria Travessa, aqui de Ipanema Um livro de suma importância Mulheres que fizeram seu nome Mulheres que lutaram na guerra Que salvaram os judeus Mulheres que marcaram a história cultural de vários países Mulheres que lutaram na resistência Mulheres fortes, mulheres guerreiras Esse é o tema de livro de Frida Milgrom E viemos constatar aqui Do lançamento aqui diretamente de Ipanema Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que, na verdade, o grande elo que une todas elas, apesar de que nem todas do livro eram judias, mas o grande elo que une todas elas é o fato de terem salvo ou terem, pelo menos, tentado salvar um grande número de judeus. Então, a partir de bíblicas, passando por uma mulher da Inquisição, passando por holocausto e passando por salvadoras realmente de povo, são histórias muito fascinantes. E cada uma é especial, cada uma tem a sua peculiaridade, tem espiãs, são mulheres que atuaram na clandestinidade, que lutaram com os partisanos na floresta. E, infelizmente, gente que morreu por um ideal, morreu por acreditar que deveria fazer isso, e muito cedo. Você teve um trabalho de formiguinha, né, eu fiquei sabendo. Aquela foi construída devagarzinho, sem patrocínio. Sem patrocínio e trabalho, mas eu tive o apoio do governo alemão para a edição do livro. A origem do livro, quer dizer, foi toda pesquisa, foi feita em São Paulo? Tudo em São Paulo. Demorou mais ou menos, quase quatro anos. Você veio já de São Paulo, já lançou em São Paulo? Já lancei em São Paulo, no Dia Internacional da Mulher, que foi uma data também escolhida a dedo. Antes de ontem? Antes de ontem. A gente está aqui, hoje é dia 10, ainda continua sendo a Semana da Mulher. E vai pelo Brasil agora, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre? Se quiserem, se quiserem eu vou. Já tem um livro no forno guardado assim, pode dizer pra gente? Um segredo, secret, 100 mil pessoas vão ver, mas... Tem, tem. O mundo todo vai... Tem uma ideia, tem uma ideia sobre uma francesa que, durante o holocausto, ela salvou todas as obras de arte que foram roubadas pelos nazistas. Nós estamos num momento muito difícil no nosso país, você sabe disso. Mulheres poderosas, mulheres fazendo besteira, mulheres fazendo coisas boas também. Mulheres legais fazendo. Sem essa ou outra, de qualquer maneira, temos crítica dos dois lados. Quem você acha que vai ficar de agora pra diante? Que vai ter feito uma coisa... Um trabalho pelo povo, um trabalho pela cultura, pela literatura. Você tem um exemplo? Infelizmente, não. Assim, rapidamente? Infelizmente, não. Ninguém criou nada, ninguém pesquisou nada? Infelizmente, não tenho esse exemplo. Porque você, como autora, ir pesquisando, podia visualizar uma dessas personalidades. Eu acho que é justamente isso que falta. Faltam exemplos. Faltam exemplos de gente que faz pelo povo e que não olha pro próprio umbigo. Nós somos formadores de opinião. Você, agora, como escritora, já terceiro livro, você pode formar essa opinião. Então, por isso que perguntei a você se você lembra de alguém. Rádio, Madame Curie, televisão... Ah, você tá falando... Ah, entendi, entendi. Alguém que vai ficar, que está viva hoje em dia, está deixando algum legado? Eu precisava pensar, eu precisaria pensar. E é difícil, no momento... Viva hoje em dia, o momento é... Até de outro país, porque feito com um trabalho informativo, um trabalho de caridade, voluntariado. Sim, tem em São Paulo, eu me esqueci o nome dela, mas ela tem uma fundação que é Anjo dos Cegos. Eu esqueci, realmente esqueci o nome dela, mas, obviamente, não tem nada a ver com o tema do livro. Claro. Acho que é Virgínia, esqueci, esqueci. Estou até emocionada falando dela, estou vendo que... Esqueci o nome dela, mas ela faz um trabalho muito bonito. Bom, Frida, sucesso no seu lançamento. Obrigada. A sala está cheia, cada vez mais isso é muito importante. E você é gente carioca, você é carioca, eu sei. Eu sou carioca. Carioca. Estou morando, não, emprestada em São Paulo. Eu sou carioca. Você é gente carioca, um beijinho para mim. Obrigada. É isso aí, diretamente da livraria Travessa, Ipanema, reportando essa grande autora, terceiro livro, Frida Milgrom. Olha aqui, imperdível. Vamos comprar, gente. Dove Milgrom, você é suspeita de dizer, mas... Deu trabalho essa pesquisa toda dentro da sua casa? Olha, nós perdemos a nossa sala de jantar, a mesa estava ocupada durante alguns meses, cheia de livros e cheia de cadernos e as matrizes que ela fazia, as tabelas que ela fazia. A sala estava ocupada o tempo todo. Depois, quando ela começou já a reduzir a quantidade das pessoas que ela ia escrever, aí já liberou a sala, aí o meu quarto de dormir, que era o escritório dela, e aí bagunça sempre, né? Você sempre acompanha o lançamento dos seus livros, dos livros dela, lógico. Certo. Agora, vocês têm já uma trajetória em outros estados, ou Rio e São Paulo, por enquanto? Não, por enquanto a ideia é Rio-São Paulo. Você deu muitas palestras no anterior, eu lembro. Exatamente, porque no outro era uma campanha diferente, era um projeto educativo. Ela percebeu que a Hannah Senesch, que é considerada uma heroína em Israel, ela percebeu que não era conhecida aqui no Brasil. Então, ela decidiu torná-la conhecida. Por isso, foi um projeto em escolas, é um projeto em palestras, para divulgar isso aí, né? Então, é a imagem dela. Bom, você morou em Israel, então você sabe a diferença de lá e cá. Você voltaria para Israel no momento? Eu voltaria com prazer. A questão hoje é profissional. E esmã ou trabalhador? Não, não. Eu voltaria para morar lá com o maior prazer. A questão é profissional. Hoje em dia, é difícil você criar uma empresa aqui, largar tudo e começar do zero lá hoje, com um pouquinho de cabelo branco que eu tenho na cabeça. Já fica mais difícil. Obrigado. Parabéns pela Frida, porque a Frida é o seu terceiro lançamento. E que vai ao quarto, quinto, sexto. Por que não? É, é. Ela já tem um repertório. Ela já está com o cronograma feito, né? Obrigado. Você não revela, mas já está. Você é um cidadão mundial, já morou em vários lugares, mas você é gente carioca, Jane maravilhosa, você trabalhou comigo, vou ter que revelar ao público. Violinista no telhado, essa menina fazia a menina, olha só. Hoje em dia já é uma avó, é, soube? Já sou avó, de duas pequenininhas. Qual a sua ligação com a Frida Milgrom? Sister, totalmente, minha irmã. Crescemos juntas, apesar de Israel, Brasil, Equador, mas juntas, o tempo todo. Você sabia que ela estaria uma grande escritora? Você sabia? Nunca imaginei uma coisa dessa, mas desde o primeiro livro ela já veio mostrando que podia tudo. O que você faz no momento? Eu tenho uma loja, sou comerciante, professor e comerciante. Qual o artigo? Presente para casa, decoração. Quer patrocinar a gente carioca? Quem sabe? Vamos conversar. Atualmente, né? Business is the best thing in the world. Obrigado, um beijinho. Patrícia Thomas, aqui uma formadora de opiniões, né? Porque você é uma mulher culta, nos bons lugares, intelectualmente, culturalmente falando, você defende as minorias que eu sei. Muito obrigada, querida. E você também é um formador de opinião, não é? Aquela pessoa que traz para a gente as novidades e também está o avant-garde, né? Está à frente da sociedade. Você tinha lido os outros livros da Frida? Então, eu li alguns, mas eu acho especialmente esse livro muito importante. A gente está num momento histórico que a gente tem que avançar, né? E a gente sente um certo retrocesso, uma coisa assim, não, vamos falar da mulher, né? Porque a questão são mulheres, né? Mas não vamos falar muito e tal. Então, eu acho que esse livro, ele vem contar a trajetória das mulheres, né? Como as mulheres vêm conquistando os seus direitos e as lutas que foram travadas, né? Então, eu acho que a questão da mulher, a questão LGBT, enfim, a questão trans, né? Que ninguém quer discutir isso. As pessoas querem ficar naquela coisa de 1800, né? Ou de 1905, do Freud, né? Ele e ela. É, ele e ela. Só tem ele e ela. É, exatamente. Não existe o resto. Não existe o resto. Mas existe o resto. Sempre existiu. Não é que existe agora. Sempre existiu. Só que nós precisamos tomar coragem de dar esse passo adiante, né? Então, na questão da mulher, eu acho que a gente já passou os objetivos do milênio. Agora, a gente tem que ver onde é que nós queremos chegar em 2030, né? Eu perguntei. A Frida, ela demorou a dar a resposta. Quem vai ficar? Porque tem mais mulheres, nós somos formadores de opinião, nós temos mulheres que vão deixar um legado. Quem você acha que atualmente viva vai deixar algum legado? É difícil pensar rapidamente, ou na ciência, ou na cultura. Olha, eu acho que tem várias mulheres, mas o... Politicamente falando. O principal, eu acho, que é o seguinte. Quem vai ficar? Vão ficar aquelas mulheres que tiverem uma pauta progressista. Vão ficar aquelas pessoas, não só mulheres, né? Eu acho que vão ficar pessoas... Eu acho que a gente não deve falar nomes, tá? Não porque... Ah, não. Não, é porque tem tanta coisa no universo que está por aí, que está pululando, né? Está assim. E a gente tem que prestar atenção nesses movimentos. Tem uma garotada linda que está indo para as ruas, que está fazendo a marcha das vadias. Mulheres que estão dizendo, olha, o corpo é meu, entendeu? Vamos parar com essa discussão sobre a família, o aborto e a família. Nada disso. Não quero falar de temas polêmicos, porque você é uma coisa linda, maravilhosa. Mas, né, o corpo é nosso, o direito ao prazer do corpo é nosso, também é uma coisa privada. E o Estado não tem que se meter nisso, né? Só se mete porque, historicamente, ainda não avançamos. Mas espero que a gente avance lendo livros como o da Frida, Mulheres na Resistência e avançando nisso. E com programas como o seu, né? Que fazem pensar que não fica repetindo mais do mesmo. E aproveitando, para ser Thomas, Thomas, quem está fazendo o que no momento? Então, eu trabalho com direitos humanos, não é isso? Estou na Subsecretaria de Direitos Humanos da cidade do Rio de Janeiro. E represento a comunidade judaica no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Étnico-Racial. Então, eu estou lá em Brasília, junto com outros conselheiros assessorando a ministra. E nas outras lutas todas que a gente conhece, né? E, enfim, é isso que eu estou fazendo no momento e espero que a nossa sociedade avança, progrida e a gente consiga o diálogo, consiga conversar. Porque sem conversa, sem diálogo, não há avanço, né? Só há embate. Acho que a gente tem que avançar um pouco mais nisso. E sim, Patrícia Thomas, quem não tem avanço? Ela pode ser o legado. Ela não pode falar por ela, mas eu posso falar. O que você faz pode ser um legado para as futuras gerações. Por que não? Obrigado. Gente carioca agradece a sua presença. É isso aí, um livro para pensar. Um livro para pensar em mulheres que lutaram pelo seu país. Mulheres que resistiram a uma guerra. Mulheres que passaram pela guerra. E mulheres que lutaram na guerra. Mulheres da vitória. Mulheres vencedoras. Fernando Resc para a Gente Carioca. Esse é meu grinho.